Bom, a minha apresentação. Me convidaram para fazer parte desse evento. Eu trabalho pelo meu currículo com uma parte mais de infraestrutura. Então, aqui em Santo Tema, eu vou falar nesse local, nesse evento. O que eu vou falar para esse pessoal da comunicação, como que as empresas estão utilizando, que as empresas usam de publicação nos dias atuais. Bom, para fazer uma breve introdução. Agora, pouco, ali fora, uma pessoa que, aliás, eu peço para nomes e ela está lá no fundo. Comenta comigo, qual que é o seu Twitter? Eu, como um bom profissional de infraestrutura, eu tenho um Twitter só para fazer o login para ver se está funcionando. Então, o pessoal pergunta assim, está bloqueado aqui na minha estação? Você me bloqueou, aconteceu algum bloqueio, só peraí, deixa eu logar. Ah, não, está funcionando, não é internamente. Então, caso alguém queira, ele só existe. É meio fictício, é bem conduta como qualquer coisa que eu crie. É Facebook bem conduta, Twitter bem conduta e etc. Só para a questão de comentários. Bom, para o assunto, eu queria deixar uma ideia. Tem a ver com tudo que o pessoal falou. Aliás, graças a Deus, eu falei depois do nosso colega, porque eu estava quase morrendo ali. Deus, como que eu vou sofrer expectativa depois dessa apresentação. Parabéns. Eu tenho muito. Bom, o que eu quero deixar de ideia? Como que os computadores se comunicam? Eu quero focar essa minha apresentação nas empresas. Como que isso ocorre nas empresas, de uma forma geral. Bom, isso aqui, pré-histórico, era a forma que a gente tinha para se comunicar anos atrás. Melhorou um pouquinho com o passar dos tempos, das décadas. Hoje a gente tem isso. Grandes empresas, médias empresas. Se você pensar em pequenas empresas, uma parte disso existe fisicamente em algum local da empresa. Não tem jeito. Hoje não tem jeito, na maior parte das empresas, de se fugir disso. Mas não tem jeito. Será? É verdade? Pelo que o pessoal comentou aqui, isso não é verdade. E na realidade, as empresas são um pouco diferentes. Nós, os usuários, nós tratamos isso de uma forma diferente. Todo mundo aqui está com, no mínimo, dois dispositivos. Um celular, um iPad ou um celular, um notebook e coisas do gênero. Como que isso se trata nas empresas? Como que a gente leva isso para a empresa? Existe um caso que é você levar uma mídia para dentro de uma organização. Então, por que que, às vezes, a empresa precisa, se for me dar um recurso, um investimento que ela faz? O que você vai levar o seu? Então, o andar da tecnologia está convergendo com uma questão em si que eu quero esclarecer para vocês e deixar como ideia do dia. Então, precisou resolver isso. Custa muito caro. Por que uma empresa vai investir uma quantidade considerável de dinheiro, de recurso? Sendo que aquilo fica ocioso na empresa, na maior parte das vezes. Nem sempre você usa. O pessoal fala assim muito, ah, meu micro agora com um tablet com pad-core, notebook com set cores. Eu vi uma máquina com 64 cores esses dias, que não era muito caro. Então, a gente tem uma capacidade de processamento cada vez maior, muito grande. E a gente não usa. Se você faz uma análise, eu trabalho com parte da infraestrutura, tem relatórios que eu consigo tirar de gestão, que a capacidade de processamento dos equipamentos fica muito limitada. Então, você está em todo aquele investimento lá e não está sendo usado. Então, a ideia é que você reutilize isso, que você consiga a capacidade. Hoje, qualquer celular, os iPhones, os Galaxy da vida, os próprios iPads, os Caves, de forma geral, tem capacidade de processamento muito maior que qualquer computador que você está consolidando essa taça. Isso é a realidade. Então, a gente precisava resolver, precisava de uma ajuda. Como foi a saída? Saída... É uma coisa muito comum, atual, a gente ouvir, que é sobre nuvem. Nuvem, computação em nuvem, cláudico, viu, tem coisas do gênero. O que é isso? Aqui, quem é que trabalha com informática? Essa parcela do pessoal aqui provavelmente deve ter ouvido falar disso. As outras devem ter visto em algum lugar e usam. essas ferramentas, vocês não sabem o que é. Bom, o que é claro? Então, eu tenho aqui, nessa imagem, a minha estrutura física, né? Não tinha como fugir disso. E tem uma saída. Então, eu vou passar isso para a nuvem. Então, está na nuvem. Tudo está na nuvem hoje. Provavelmente, vocês devem ter e-mails no Gmail, no Hotmail, que agora virou o Outlook, Yahoo e entre outras coisas. Então, tudo isso está na nuvem. Você não pode chegar lá nos Estados Unidos ou na sede dessas empresas e falar, me dá uma cópia aí das minhas mensagens. Eu quero entrar na sala, quero ver onde isso está armazenado. Você não sabe. Isso é virtual para você. Você também não tem a necessidade de saber onde isso está. Esse é o conceito. Tudo que a gente utiliza hoje está em algum lugar na nuvem, na vista de uma forma de empresa, como uma faculdade, por exemplo, ou pequenas empresas que a gente conhece, como Florian, e outras coisas. Por que você vai montar toda essa infraestrutura local para que é um super desintenso que você não vai utilizar aqui? Existem saídas? Então, imaginem passando a informação na nuvem. Quando você conversa sobre esse assunto com uma pessoa que não tem a menor noção, imagina alguma coisa do gênero, né? Lids andando aí virtualmente, espalhados pelo ar. Não é mais ou menos assim, né? Outra coisa. Nuvens armazenadas. A pessoa pensa lá em uma nuvenzinha guardada. Então, tem uma nuvenzinha e está tudo etiquetado. Isso daqui é meus e-mails. É uma ideia bem abstrata da informação. Bom, essa é a cara que as pessoas fazem. Nossa, mas... E aí? É verdade? Eu uso isso? Usa, sim. Todo mundo usa. É a mesma coisa quando eu pergunto para os meus alunos, principalmente de cursos não relacionados à informática, se eles usam Linux. Quem usa Linux? Linux? Quem tem smartphone e Android? É Linux. Então, as pessoas usam os equipamentos recursos sem saber, basicamente, aquela tecnologia que eles estão usando. Bom, é um pouco nebuloso falar disso. Tem vários recursos, várias ferramentas, vários serviços que são oferecidos através desse tipo de tecnologia. Vou esclarecer um pouquinho para vocês. Primeiro, na nuvem, tudo, gente. Tudo dá para fazer na nuvem. E-mail é o que a gente mais usa. Clássico. Tem massa. Sites. A própria internet. Telefonia. Hoje, tem empresas que oferecem PVX na nuvem. Você não precisa mais ter lá contratar uma pessoa, uma empresa de telecom. Ela vem e coloca lá a sua infraestrutura física de telecomunicação. que estava no PVX. Puxa e filtra para a empresa inteira e depois fica lá escravo dele, pagando a obtenção, para ele poder fazer aquilo funcionar mensalmente. Não precisa disso. Então, tem empresas que oferecem serviços de PVX, que faz as ligações internas de uma empresa na nuvem. Como isso? Você conecta na internet. Telefonia, gente, quando a gente passa, sai do mundo do cliente, passa para a operadora, Embratel, Vivo, CTVC, entre outras mais que existem no Brasil, você está na internet. Entre elas, elas se comunicam através da internet. Nos Estados Unidos, basicamente, quase toda a rede deles é através de VoIP, que seria a telefonia pela internet. Então, é viável e existe. Puxa um gancho da última apresentação do pessoal que estava falando de PVX. O próprio Netflix, que existe também na rede, ele faz o quê? Vídeos, subsets, filmes sobre demanda. Essa necessidade foi realmente identificada. Então, o pessoal entra lá na ferramenta, no site, assiste quando quiser, paga uma taxa especial para poder assistir e consegue trazer aquilo da forma que achar necessário. Do tablet, dos celulares, coisas do gênero. Inclusive, eu vi casos de, por exemplo, que a própria produtora daquela série cancelou e falou assim, olha, eu não tenho mais condições de fazer essa série e está aqui. E alguém quer comprar? Aí o Netflix foi lá e falou, eu tenho uma imagem grande de clientes que assistem isso através do meu site. Eu pago para manter essa série em produção. Isso acontece. Então, ficou tão grande essa questão de demanda, de uma forma virtual, que essas empresas, como o pessoal estava comentando, estão tomando conta. É a nova realidade, não tem como fugir disso. Vamos conseguir. Bom, qual tem a vantagem? Onde a gente chega? O que a empresa quer com isso? Ela quer facilitar a vida do administrador de rede, a vida de todos os lados? Não. A empresa quer vantagem competitiva com as outras empresas. Ela quer reduzir custos, que a maior parte das vezes é a grande verdade. É isso que ela quer. Ela quer, ela pensa primeiro no dinheiro. Se você pensar no dinheiro, nessa parte de cloud, o que que é? O que que é? Ah, eu vou pagar tanto de internet. Existe N funções que você pode trabalhar com cloud. Por exemplo, e-mail. O pessoal que tem um serviço de e-mail local numa empresa. Você tem lá um equipamento que você está distribuindo um serviço. Você precisa de alguém para dar uma atenção naquele equipamento. Você precisa de alguém, se a máquina quebrar, que conserte ela. Você precisa ter uma conexão de internet um pouco razoável. Porque o fluxo de informação de fluxo chega em servidores de e-mail. É absurdo. Tá? Entre outras coisas. Consumo de energia. Você sei. É uma coisa muito cara no Brasil. Quem tem uma noção de quanto consome de energia uma máquina comum? Mais ou menos uns 250 watts, né? E um mini-PC, um Team Light, como eles dizem, né? Que é a moda para a nuvem. Consome 5. Então, pensa em uma empresa que tem aí 3 mil, 4 mil, 15 mil computadores ligados. É uma super vantagem competitiva. Problemas. Acontece 5 na nuvem. Se está tudo fora da sua empresa, como é que você vai controlar isso? Pensa bem, está tudo lá virtualizado. Você não sabe onde está. Dependendo do local. São várias empresas diferentes. Então, como que você vai confiar? Alguém pode roubar seus dados? Sim, né? Acontece. Mas isso também acontece em uma empresa real. Alguém pode roubar seus dados? Alguém pode invadir sua empresa, assaltar seu data center, levar tudo embora? Levar a máquina onde tinha? Alguém pode roubar um tablet ou outro celular de alguém que estava escrevendo um livro e você não tinha cópia disso. Você perdeu tudo. Né? Às vezes pode quebrar. Não é eterno esse tipo de equipamento. Acontece esse tipo de problema. Comparando então com o meio normal. Isso aqui é uma imagem de um hard disk onde você armazena as informações de forma tradicional. Porque eu coloquei a nuvem no meio dela. Gente, se eu tenho um servidor ou algum equipamento que está armazenando informação e ele der problema, eu tenho toda uma estrutura que eu preciso montar de backup, redundância e etc. Mas eu não vou perder tempo, dinheiro. Às vezes a minha empresa vai, a falência. Quando a gente estuda esse tema de backup e segurança, tem casos, por exemplo, de empresas nos Estados Unidos que tinham lá no escritório principal, em uma das torres do World Trade Center, e penso assim, vamos construir então uma outra unidade só de backup e manter algumas informações redundantes na outra torre. Caiu a luz. Né? Perdeu tudo. Valeu. Porque não tinha mais. Não tinha um outro lugar. Ninguém já faz isso naquela época. Porque aí é gostoso. Mas tudo acontece. Como que funciona tecnicamente então de um alto nível? Tentei ao máximo deixar de uma forma abstrata, tá? Pra não ficar muito chato. Então aqui eu tenho três modelos. Tem um notebook na época, né? Um notebook e um smartphone. Poderia ter um tablet ou qualquer outra coisa informatizada. E ela tá enviando informações pra nuvem. Gente, informações não é só e-mail. Agora, daqui pra frente, dá uns dez anos no máximo. Ninguém mais vai ter sistema operacional completo, arquivos, meus documentos, etc. localmente em cada dispositivo. Isso vai estar na nuvem. No final, eu vou mostrar um protótipo que fizer no meu humor certo, por causa de alguns motivos. Bom, uma vez na nuvem, você consegue fazer o download disso. Né? O que a gente precisa, todo mundo aqui deve estar conectado de alguma forma. E se eu desligar o meu passport que vocês estão acessando? Vocês vão acessar através do 3G. Né? E se não estiver funcionando, ou estiver com interferência aqui, ninguém vai usar mais. Estão todos revoltados. E depois vão, como diz a famosa frase, vão xingar muito no Twitter. Né? Mas, a ideia é essa. Você consiga usar em onde você precisar, aonde você quiser. Como sei que o chato disso, que vocês vão ouvir falar daqui a alguns anos, algumas coisas já são conhecidas, que seria o software como serviço. Temos também a plataforma como serviço e a infraestrutura, que é o meu caso, como serviço. Tudo como serviço. A informática passa a ficar em um nível de obstáculo nas empresas. Você usa aquilo, mas você não quer saber como aquilo funciona, onde aquilo está. custa tanto para mim usar. Simples assim. Já existe? Sim. Então, o pessoal usa o Dropbox, o Google Drive, o iCloud, o próprio Box, o Microsoft Azure, a Amazon. A Amazon foi uma das primeiras a fazer esse tipo de virtualização de serviço remoto. Então, você consegue disponibilizar serviços com as empresas com a mesma qualidade que você teria aqui dentro. Né? Economizando dinheiro e todos esses problemas que eu já comentei com vocês. Esse daqui é um modelo. Nada a favor de Google. Tá. Mas é o único que eu conheço que faz esse tipo de coisa. Esse é um modelo de notebook. Mas ele tem uma característica especial. Quem conhecia esse daqui já? O que ele faz de diferente? Ele entra direto na nuvem. Na verdade, ele tem as funcionalidades completas se ele estiver na internet. Então, quando ele liga, ele aparece assim, aquele mesmo login que tem dentro do Google Chrome. Uma vez que você logou ali, tudo que você estava fazendo, tudo que tinha de informação, está salva lá. Você procura vídeos na internet sobre isso e a propaganda deles o que é? É alguém instruindo o notebook, é alguém jogando ele em cima de um prédio, derrubando leite. Coisas do gênero. Por que acontece isso no dia a dia? E se a gente resolve esse problema, a gente tem uma grande vantagem sobre as outras empresas, sobre as outras pessoas e coisas do gênero. Não pegou muito bem. Por que não pegou muito bem? O que existe no Brasil que dificulta? E numa boa parte do mundo. Né? Claro que tinha o que tinha na Facebook, antigamente. Mas, é, gente, é muito caro no Brasil. Em alguns lugares, né? A gente sabe que tem uma qualidade boa. Mas no Brasil é muito caro. Se você vai passar a vender disso, numa conexão lenta, você imagina. Se eu vou colocar agora todos os meus terminais físicos passando direto pela internet, consumindo uma banda de internet muito grande, eu vou pagar uma fortuna, né? Hoje, acaba não dependendo muito, acaba não tendo muito viagem. E dependendo do local, né? Da necessidade, da quantidade. Mas é uma realidade, tá? Não vai se passar muitos anos, vai se convergir tudo para a forma cloud. Tudo bem? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Obrigado, gente.